O final de semana foi repleto de convenções partidárias, oportunidade para definir quem são os candidatos de cada partido ou coligação. A disputa eleitoral pela Prefeitura de Terezina ficou assim definida. O prefeito Eumano Ferra, do PTB, é um candidato à reeleição e tem como candidato a vice Marlos Sampaio, do PMDB. O Partido dos Trabalhadores lançou o senador Wellington Dias como candidato a prefeito e tem o deputado estadual Cícero Magalhães como vice. O partido disputa a eleição sem coligações. O deputado estadual Firmino Filho foi o candidato escolhido pelo PSDB para disputar o Palácio da Cidade. A vaga de vice ficou com ronda ilustosa do PSD. O PSB lançou o apresentador Beto Rego como candidato a prefeito e o compositor Lázaro como candidato a vice. Maclanda Aquino é o candidato a prefeito pelo PSOL. Zilton será o vice. No PCB, o candidato escolhido para disputar a Prefeitura foi o ex-jogador de futebol Vasconcelos Pinheiro. E no PSTU, o professor e jornalista Daniel Solon é candidato a prefeito, tendo como vice Solimar Oliveira. Passado o momento das convenções, começa agora o período de registro das candidaturas. Hora do candidato ficar de olho nos prazos e nos trâmites burocráticos da Justiça Eleitoral, para não se descobrir depois fora da lista dos habilitados a receber o voto do eleitor. Quando o partido, ou por esquecimento, ou por má fé, deixar de registrar alguns dos seus candidatos aprovados em convenção, esse candidato pode individualmente apresentar o seu nome e os seus documentos do registro de candidatura para o juiz eleitoral, 48 horas após o dia 5 de julho. O prazo final para os registros é o dia 5 de julho. Imediatamente após essa data, os partidos já podem começar a propaganda eleitoral. Apenas no rádio e TV, a propaganda só começa no mês de agosto. A coligação do PTB deve ter em torno de 12 minutos, o PSDB cerca de 8 minutos, o PT cerca de 5 minutos e o PSB em torno de 5 minutos também. A bancada partidária na Câmara dos Deputados é ela que estabelece o tempo de televisão. Então, de acordo com isso, o TSE normatiza e estabelece o tempo de televisão de cada agremiação partidária e, em caso de coligação, somam-se o tempo de cada uma das agremiações.